Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo, hoje é sexta-feira, mas hoje a gente vai deixar a máquina praticamente pronta, se Deus quiser, se faltar algum detalhe para amanhã, para sábado, certo? Vocês vão acompanhar a gente aí, nessa forma aí que já estão vindo desde o começo aí, e se Deus quiser, nós vamos deixar lá para Baianinho. Hoje nós vamos terminar a cardinagem, ele vai lixar ali e vamos pintar, na verdade tem um pintor profissional aí, o David, cara bom, ele vai pintar ali, lixar pronto, e eu vou arrumar o gancho, o gancho da águia, ela vai no meio aqui, eu não sei o que é o gancho, ela vai bem aqui, esse buraco aqui, aí nós vamos colocar, deixar pronto, fazer a cardinagem dessa parte para cá, porque daqui para cá está pronto, só falta agora dar uma pintada aqui, que ficou, deu uma machucada na pintura, e terminar alguns porfuzinhos que está faltando ali, e pôr o bico de graxa, as coisas aradinhas ali, beleza, aí terminar essa parte para cá, tá bom? Aí vocês vão acompanhando a gente aí. Então pessoal, continuando na maquininha aqui ó, hoje não vai dar tempo de terminar, infelizmente, não tem ar no compressor e não tem energia também, o cara liga a granja lá ó, meu amigo lá, alemão, o alemão, Félix, tem uma granja lá no fundo lá, ele liga lá ó, aí por causa do calor, não tem energia aqui, aí meu compressor não funciona, aí a gente ia pintar agora 3 e meia da tarde, mas eu vou ter que ir embora amanhã cedo e pintar amanhã. Deixou tudo pronto, está tudo, as latas já está tudo do lado aí ó, esse aqui é uma lateral, esse aqui é outro, aqui é na detrás, aqui é o gancho, aqui é a tampa de cima. Aí eu vou mostrar aqui ó, do jeito que está a maquininha, e aí falta alguma coisinha ainda para terminar, para pintar né, aqui é a armação né, essa borracha tem que ajeitar aqui, vai aqui ó, aqui ó, vou colocar a serra, certo, ficou, falta pintar né, dá um grau aqui, vou isolar essa parte branca aqui, só para não ferrujar, porque é um negócio que vai trabalhar com muito pó de serra aqui, então vai ficar, talvez eu tire esse de cima aqui, dão uma lixada e dão uma pintada, não feriu muito aqui né, a gente lixer, aqui o menino já deu uma pintada, aí faltou o salva vida colocar aqui também, que eu não pus porque, daí tem que pintar né, ele é branco, vai ficar, vai ficar ruim. Aqui, aqui o sistema do pó de serra, aí tá faltando a correia, tem que ter que ir na cidade, no morro na cidade né, na cidade para comprar, e aqui o lugar da, que vai o gancho aqui para, para carregar ela, a marca fica mais ou menos equilibrada, porque essa máquina aqui, ela só tem um gancho, geralmente as máquinas, a mais eu deixei no mesmo lugar, apesar que ela diminuiu a altura né, que essa máquina é dessa altura aqui ó, né, com outro eixo aqui ali, diminuiu, aí a gente vai pintar aqui, agora vamos ó, o outro eixo daqui, vou fazer uma serra circular com ela, vamos ver, vamos mostrar o outro eixo aqui, vem aqui ó, chega para cá ó, o cameraman tá meio devagar aí, não acompanha ó, ó aqui ó, esse era o outro eixo que tava lá, deixa eu pôr aqui para vocês verem aqui, ó ó, é, é o mesmo sistema dela, aqui tem a tampinha, aqui vai ó, os calços, é um eixo bom, só que a polia dele é de 2, essa polia lá, é o eixo de cima, a polia de 2 é canal, eu vou tirar ela, esse aqui vou colocar uma polia de 4 canal, no máximo 3 ou 4 canal né, e, e, colocar muito, muito, eu acho 4 canal dá certo, para não patinar, aí a gente vai fazer uma circular, uma circular bem caprichadinha mesmo, só que é com o tempo né, do jeito que eu gosto de fazer as coisas bem devagar, demorando uns 3 meses, para fazer, é, daí aqui, tem o motor de jacarezinho aqui, se você vai usar esse aqui, eu vou fazer um motor, tem que ser um motor de uns 30 cavalos mais ou menos, 25, 30, 35, 30 cavalos dá, para pôr, uma circularzinha aí, para pôr duas serras, acho que é muita né, tem que ser uns 20 cavalos, 20 cavalos para uma serra só, vou fazer uma circular, só serrar a madeira, certo pessoal, aí amanhã, a hora que vier, ficar pronto amanhã ali, eu faço mais um último vídeo, dessa série aí da, da máquina águia, serraripa, sarrafo, ela vai sair, ela vai ficar com 3 discos, vai sair 4 madeiras né, 3 discos, vai sair 1, 2, 3, sai 3, 3 madeiras, 3 arrepia cada vez né, se você for fazer um cálculo, é, quanto você vai render de, uma circular por 3, se serra 2 mil metros, 3 mil metros, vai serra nova com a máquina desse, entendeu, compensa, para quem mexe com costaneira, é, aproveitamento né, a máquina que compensa, você pode colocar 2 discos também né, às vezes você achar que 3 discos deixa, conforme o jeito da costaneira, dá mais madeira de 2 ripa né, aí você deixa 2 discos, para não, não, não ficar muito rebotalho, muito arrepio de 1 metro, 1,5 metro, às vezes não tem comércio, e dá muito pó de serra né, aumenta o dobro do pó de serra, aí tem que depender do jeito que você trabalha, é, que nem eu quando tocava serraria lá no sítio lá, não, não tinha um comércio assim, é, até 1 metro e meio eu vendia, depois, é, de, 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 menos 1 metro e meio, era tudo, era tudo poupicador, cavaco e, não tinha comércio, agora tem lugar aí que o pessoal vende, já ripa até de 1 metro, meio metro, aproveita dessa caixinha, fazer, aí, é bom né, aproveita tudo, e, dinheiro né, vai guardando, vai separando, e o cavaco é, só para limpar a serraria, cavaco é um negócio que não dá lucro, tá bom? Certo pessoal, vambora descansar, amanhã tem mais, e, e com Deus, tchau para vocês.